E aí pessoal, beleza? O vídeo que eu trago hoje é pra falar de um jogo, ele é grátis, tá? Tá disponível no Play Store, é um jogo bem simples, tá? É somente pra passar o tempo aí nas nossas horas vagas, tá bom? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, então eu já peço a você que já deixa o seu like aí se você gostar do vídeo. Peço a você também, gente, que se for interessante, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares e amigos. E peço a você também que se não for inscrito, que se inscreva no canal e ative os sininhos aí pra estar recebendo os vídeos aí e toda a programação do canal, tá bom? Bom, gente, o jogo que eu tô falando é esse aqui, ó. É um jogo de tiro-alvo, tá? Ele é interessante, até que ele é interessante porque parece ser bobinho, mas é até interessante. Depois que você baixa e instala ele, a interface dele é essa aqui, a interface dele é essa aqui, e ele tem diversas fases. Na medida que você vai passando as fases, vai ficando mais difícil até mesmo de controlar a arma, tá? Eu vou colocar aqui na 5 aqui pra vocês verem que eu já passei até na 5ª, tá? Eu vou iniciar aqui pra vocês verem como que é. O legal desse aplicativo é que ele, até agora no momento, não teve propaganda. Então, vai, isso aí é um ponto positivo pro aplicativo, tá bom? Aqui você seleciona, né? Você movimenta a arma e atinge o alvo. Bom, eu errei aqui. Você pode digitar tanto na cabeça, quanto no corpo. Ó, aqui você movimenta a arma. E tem um tempo. Tem um certo tempo aqui. Tô muito bem. Tô muito bem. Vamos tentar de novo aqui. Acertei o álbum, agora vou tentar acertar na cabeça, acertei também, bom gente, o jogo é esse aí, igual estou mostrando para vocês, é um jogo bem simples, mas até que é interessante, para você que está nas suas horas vagas aí, se quiser baixar o jogo e experimentar, para saber como que ele é, ele está disponível no Play Store, tá bom? Bom gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham gostado desse vídeo e até o próximo.